Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Uma intensa troca de tiros entre policiais do 7º BPM, São Gonçalo, e homens acusados de tráfico de drogas do Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na tarde deste sábado, 26, deixou dois homens baleados. Uma pistola e drogas foram apreendidas na ação. Os PMs contaram que foram até a favela do Brejal para checar uma queixa feita ao diz que denúncia de que homens estavam andando armados de fuzis pelas ruas e amedrontando moradores. Ao chegarem à comunidade, as equipes foram atacadas a tiros pelos homens e houve confronto. Davi Nôdio da Silva e Ramon de Souza Gregório, ambos de 22 anos, foram baleados durante o confronto e socorridos pelos agentes para o Hospital Estadual Alberto Torres, EAT, no Colo Bandê. De acordo com os militares, com a dupla foram encontradas uma pistola calibre 380, farta quantidade de maconha e cocaína, além de dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 74 Indicador Ordinal Feminino DP, Alcântara. Ponto, se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam.